As queimadas na região estão trazendo pacientes diferenciados para clínicas da região. Animais silvestres se tornaram presença comum para tratamento contra as queimaduras, infelizmente. Em Jaú já tivemos vários atendimentos dessa natureza, de tamanduá, lobo-guará e outros animais de pequeno, médio e grande portes. A Defesa Civil de Jaú é uma das unidades que tem feito esses resgates. Ainda bem que estamos conseguindo salvar algumas espécies dessa tragédia das queimadas. Vamos ver como tem sido feito esse trabalho pela vida animal. As queimadas estão por toda parte. A seca extrema faz com que o fogo afete lavouras, matas e áreas de preservação. Infelizmente, os animais também sofrem com os incêndios. Muitos acabam morrendo ou ficam gravemente feridos. E ainda, para fugir das chamas, eles acabam vindo até a zona urbana. A Defesa Civil de Jaú apreendeu no último mês dois jacarés e um veado. Eles também têm resgatado muitos outros animais. Gado, pastagem que não conseguiu correr a tempo, que se machucou no caminho. É muito comum você identificar que esses animais precisam de socorro, precisam de respaldo. E o fogo não entende isso, ele não espera. É muito comum encontrar aves, encontrar cobras, cachorros, diversos animais que vivem na fauna, silvestres ou não. Infelizmente, vítima das queimadas. Algumas clínicas especializadas de Jaú recebem esses animais silvestres. Recentemente, um tamanduá e um lobo-guará foram encontrados com muitos ferimentos. O mais que chama atenção agora recente foi o tamanduá-bandeira. É um animal considerado raro de se ver, poucas pessoas se veem na natureza. É um animal que fica sempre mais na telha, ele fica mais enfiado na mata. E ele estava tão abatido que a pessoa que recolheu ele conseguiu pegar ele e colocar ele na caçamba. Porque quando eles queimam as patas, eles começam a não conseguir mais se locomover. E eles acabam morrendo, às vezes, de fome ou de desidratação. O próprio lobo-guará é um animal também que ele é bem quietinho na dele, você não vê ele. E ao longo dos anos aqui, a gente percebe que vai aumentando a frequência do lobo-guará. Porque acho que o habitat está ficando cada vez menor. Além desses animais silvestres, o hospital também recebe aqui outros animaizinhos que sofreram queimaduras. Recentemente, o hospital recebeu um gatinho. Ele foi trazido pela Defesa Civil. É isso mesmo? Isso, ele foi... As defesas acionou lá, que é a região que ele estava, os moradores tinham sofrido um incêndio lá. E aí, eles optaram por trazer aqui. Esse gatinho, ele acabou queimando todo o pelo do corpo. Você percebeu ele está chamuscado, né? E perdeu os pelinhos assim do nariz, né? Que serve para identificação. Dá para ver que eles enrugaram todos, né? E as patinhas, elas acabaram queimando. A que estão mais feia, estão cobertas. Essa aqui que queimou menos. Dá para ver que está bem vermelhinha a patinha. Esse gato, ele foi resgatado de uma área periurbana, é de um sitiante. O Sr. Ricardo teve a casa dele impactada ali. Quase que metade do imóvel foi impactada com fogo. Não é o primeiro animal dele. E com esse tempo seco, não tem como prever uma melhora nas queimadas. E caso você se depare com algum animal ferido ou assustado, é só entrar em contato com o órgão responsável. 193 Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil. É importante ressaltar que a Defesa Civil trabalha muito em conjunto com o Corpo de Bombeiros. Então, se você ligar o 193, a ocorrência vai chegar na Defesa Civil ou no Corpo de Bombeiros. A gente vai deslocar uma equipe até lá e vai fazer o pronto atendimento.